Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós vamos falar de mais rumores, né? Aparentemente aí podemos já dizer que é vazamento? Não, tá? Mas quem posta é um cara que sempre acerta aí ao trazer informações dos novos jogos para o serviço da Playstation, né? O Playstation Plus. Dessa vez o usuário Bill Bill Khan, ele trouxe através do site Dead Labs, como vocês estão vendo aqui, ó. O que, para ele, serão os jogos de agosto, pelo menos, do serviço Essential, né? Aquele serviço o mais em conta, o padrão, certo? Peço para vocês, por gentileza, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar do tema também, tá? Se não está recebendo notificação, tem links na descrição onde você pode participar do nosso Discord, pode participar do nosso Telegram. Eu aviso vocês lá e não vai mais depender das notificações do YouTube, tá bom? Então vamos lá, ó. Playstation Plus Essential. Aparentemente, pelo que o usuário está mostrando aqui, nós teremos esses três jogos, estão vendo aqui, ó. Para Playstation 5 e Playstation 4, nós teremos o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que eu acho que, se eu não me engano, é aquela versão remake, né, que fizeram, tal, do 1 e do 2, né, juntando os dois em um único game, tal. Também teremos aí para Playstation 5 e Playstation 4, segundo o Bill Bill Khan, o Yakuza Like a Dragon, o último jogo, né, da franquia Yakuza, no qual nós jogamos bastante aqui no canal, nós não chegamos a zerar, né, nós não finalizamos ele ainda, estou devendo isso para vocês, ah, Calil, né, mas a gente jogou muitas horas, o jogo é muito divertido, a história é bem legal e o personagem principal cativante para danar. Se você ainda não jogou, se realmente isso se concretizar, dê uma chance para Like a Dragon, eu tenho certeza que você vai curtir. E por fim, só para, desculpa, só para Playstation 4, né, no caso, exclusivo, né, para Playstation 4, hein, a gente vai ter o Little Nightmares. Little Nightmares, para quem não está ligado, é um joguinho de... plataforma... é... é um jogo de terror, tá, é um jogo de terror, no qual você assume o papel desse menininho aqui, dentro de uma casa, e cara, muita coisa sinistra acontece lá dentro, a ambientação, a trilha sonora, a maneira com que o game foi feito, é bem aquele terrorzão psicológico, tá ligado? E eu acho bem legal, já existem dois games, tá, o Little Nightmares e o Little Nightmares 2, que ainda é muito melhor que o primeiro, preciso trazer a série de ambos os games aqui para vocês no canal, e agora eu acho que vai ser a oportunidade perfeita, né, eu tenho ele no PC, mas tendo no Playstation também, eu gosto, né, de fazer mais as lives no Playstation e tal, mas vou poder estar trazendo para vocês. Então, ó, se isso se concretizar, segundo o usuário, desculpa aí galera, que eu acordei agora há pouco, estão dando umas pigarradas, hein, vão perdoar no Liu aí. Desculpa. Ó, vamos ler o que ele colocou aqui. Segundo ele, né, a gente vai poder estar resgatando isso aí no dia 2 já, ó. Olá a todos! E eu que pensei que a qualidade dos jogos da Playstation Plus Essential ia cair, e que o mês de agosto é geralmente o pior mês. Eu fico sem palavras em relação à qualidade da seleção. Ainda exclusivamente no Dead Labs, D-Labs, eu acho que é o nome do site, né, revela a próxima seleção de jogos oferecidos com a assinatura Playstation Plus Essential, e é claro, Extra e Premium, porque quem tem as outras assinaturas, obviamente, também vão poder resgatar esses games, né. Relembrando que uma vez que tenha resgatado esses jogos, eles estarão acessíveis para sempre, desde que tenha uma assinatura, né, da Playstation Plus ativa quando você quiser jogar. O que não é o caso dos jogos disponíveis no catálogo da Plus, Extra e Premium, pois esses não estão disponíveis para sempre. É verdade! Os jogos da Extra e da Premium, eles são retirados de tempo em tempo, né, igual acontece aí com o serviço do Game Pass. Então, olha lá, os jogos poderão ser baixados no dia 2 de agosto a 6 de setembro de 2022. Ele está colocando aqui o horário da França e tal, né. Se isso aqui for verdade, nós estamos no dia 27, é bem capaz que ainda hoje, né, ou até amanhã e tal, a Playstation oficialmente, né, mostre os seus jogos do próximo mês, caras. E aí a gente vai poder ter certeza se serão mesmo, né, esses três games que o Bill, Bill, sempre, mano, que ele disse. Então, assim, geralmente esse cara, ele tem um histórico de acertar, né, ele traz aí umas informações que dão muito bom, né, e eu vou ser bem honesto para vocês, eu já tenho isso aqui como realidade. Toda vez que vaza algo desse tipo, assim, acaba se concretizando em sua maioria. Existem casos que não dá muito bom, né, e existem casos que sim, e na maioria, pelo menos, desse usuário, olha lá, ó, esse aqui, eu acho que é o nick dele, ó, deixa eu ver, é isso mesmo, olha lá, é isso mesmo. Geralmente, né, acontece de dar bom. Então, assim, comenta no vídeo, eu quero saber se é do seu agrado, se você já jogou esses três games, eu vou ser bem honesto, eu não estou nem aí para Tony Hawk, nunca gostei de skate na vida, nem em game, tá ligado? Então, vai ficar lá. Mas o Like a Dragon é muito massa, e o Little Nightmares, com certeza, eu vou estar resgatando, mano. Se você já jogou esses games, comenta o que você achou, se você já finalizou, não finalizou, se você gostaria que a gente trouxesse algum desses games no canal, tá mesmo não gostando de Tony Hawk, sei lá, se você fala, não, pô, queremos, né, se uma quantidade de pessoas disser que quer, beleza, a gente pega e traz, não tem problema nenhum, né? Mas comentem, eu preciso do norte de vocês para continuar trazendo conteúdos que vocês querem ver aqui, senão não faz sentido nenhum, né? Às vezes eu penso em trazer só coisas que eu gosto, e eu não sei, né, se o público tá aderindo a isso, se não tá, né? Então é sempre bom a gente ter aí a informação de vocês, o norte de vocês, então comentem, beleza? Aparentemente, repito, segundo ele, isso aqui vai chegar, mas não tenham isso como uma informação oficial até que a própria Playstation venha e traga, tá? Por enquanto, é rumor, por mais que eu acredite que seja, eu acho que real isso aqui, tenham como rumor, beleza? Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de comentar, se você não deixou o like lá no comecinho, deixa aqui, quer deixar uma contribuição pra ajudar no canal, use o novo recurso, valeu demais, que também dá uma força astronômica no trabalho que a gente faz, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, valeu gente, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.